Meninos e meninas, eu sou a Anitta Um, bom dia! Olha, eu vim hoje apresentar pra vocês o meu bordadinho que eu fiz, eu fiz no laranja, ó. Olha que lindo que ficou o meu bordado, ó. Ficou bem bonito, né? Essa faixinha, ela tem 36 de comprimento, com 16 de largura. Pra fazer ele, porque você tem que deixar aquela margem ali em cima, ó, pra você pôr na toalha e você pôr o passa-fita, ó, do outro lado também, ó. Olha como ficou bonito. Eu fiz no laranja, né? Ficou bem bonito. Eu não... se for essa daqui, essa faixinha, ela serve pra você colocar na toalha de lavado. Na toalha de rosto já é um pouco maior, você tem que medir a tua toalha, a faixinha, né? A largura e o comprimento, né? Pra você tem que medir, pra você poder aplicar ela. Ó, vou mostrar pra vocês o começo, ó. O começo é assim, ó, vocês tem que deixar a margem pra vocês dobrar o tecido. Eu vou mostrar o final pra vocês, ó. E vocês tem que deixar a margem também, pra poder dobrar, pra colocar o tecido. Pra aplicar na toalha, né? Na toalha ou aonde vocês quiserem. A cor da fita, vocês escolhem a cor que vocês gostar. Essa fita é a fita número zero. E tem, vocês precisam, né? Do tecido, da fita, da tesoura, agulha, pra bordar com fita também, né? Próprio, pra bordar com fita, né? Então, vocês tem que terem aí, pra vocês bordar, tá? Olha, ficou bem lindo, né? Ó, você põe a na barrada de uma coxa, você põe a na frente de uma capa de mofada. Fica muito bonito também, né? Fica muito lindo, ó. Bem bonito. Essa minha aqui, a deu com cinco. Agora, se vocês fazerem ela mais comprida, aí ela dá mais maior. Aí ela fica maior, né? Eu já fiz os vídeos já ensinando, já tá apanhando no canal, né? Pra vocês assistirem aí, pra vocês fazerem. O primeiro vídeo é o um. Aí, do um vai pra frente, né? Aí, vocês assistem o um, que das vezes vocês abrem, cai no número, no três. Da vez cai no dois. Aí, quando vocês falam, ai, cadê, né? Mas, o começo mesmo, toda vida, o vídeo é no um, tá? Todos os vídeos é no um, os meus bordados, tá bom? O primeiro vídeo, tá? Aí, depois, o segundo, aí a gente vai ponhando os números. Tá? Pra vocês fazerem aí. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no meu canal. Compartilha com os amigos e amigas. Disca lá no sininho, pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no tym Beverly. É isso? E aí, nós vamos lá.